O que é que você fez hoje? Fui almoçar com a minha filha. Ah, por isso que você tá contente assim, né? Ah, tô contente. Não é só por isso, não. Tô contente porque eu tô aqui com você, viu? Ah, você tá aí de novo? Tá melhor? Tô, eu tô melhor. E o senhor? Antes eu estava. Agora já não sei mais. Não liga, não. É brincadeira do meu pai. Elisa, eu preciso sair. Vê se ele se dá um jeito de levar o seu namorado pro médico. É, ele não tá doente não, viu, pai? É o que você pensa. Quer um conselho? Procura um médico de cabeça. Olha, senhor Genô, eu vou procurar um psiquiatra. Pode deixar. Ah, ótimo. Muito bem, tá. Bom, eu vou sair. Qualquer coisa você grita por socorro, tá bom, Elisa? Desculpa, meu pai, Théo. Vê, não tem jeito. Ele não deixa de ter razão, né? Afinal de contas, eu ando esquecendo tudo. O Théo... Isso é emocional, vai passar. Não sei, viu? Eu só sei que eu tô com medo. Então, você me ajuda? Me ajuda. Tudo que você pode fazer para você, eu faço. Procura. Ô, doutora Bernice, como é que vai? Como é que vai? Tudo bem? Fez boa viagem? Ótimo. Felizmente. Oi. A dona Guilmar não veio com o senhor? Não, ela não tá podendo viajar, graças. E a turma, onde é que tá? Ah, as crianças saíram, mas o seu Ismael. Foram pescar. Ah, o Ismael tá aqui? É, chegou faz umas duas horas. E a Estela? Ah, a Estela tá lá no jardim. Lá no outro lado da casa. Pode passar por aqui. Você me fazia um favor, Julião? Você pega a minha sacola no carro, tá? Vou ver se eu encontro a Estela. Claro, obrigado. Obrigado. Esqueça, se Ele não te ama. Esqueça, se Ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem... Oi. Oi. Que bom que você voltou. É, o Otávio comentou comigo o negócio do acidente da moto. É, tá tudo bem. O pior é o Ismael, Otávio. É, o senhor, Julião, comentou comigo. Ai, meu Deus, que férias as minhas. A Dinah brigou comigo, pegou a mamãe à parte e foi embora. A dona Guiomara e o Raul só faltam se matar. A Beatriz enlouquecida com a presença do pai. Tudo ao mesmo tempo. Eu tô me sentindo tão sozinha e até você me abandonou. Não, senhora. Quem me abandonou foi a senhora. Enfiou um monte de ideias na cabeça. Me acusou de um monte de coisas. Não me deu direito à defesa. Ando tão insegura. O que você sente por mim, Alberto? A mesma coisa que eu senti. Amor. Eu sou uma boba. Te magoei? Eu já esqueci. Você foi de agora em diante. E se você... Confia um pouco mais em... Deixar você desconfiado, tá? Eu tenho sofrido a beça com você me esnubando. Estela, nós somos duas pessoas adultas, maduras. No nosso relacionamento não há lugar para joguinhos, Mas a desconfiança. Só para amar. Eu não posso dizer. Só para mim.